E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies e eu vou fazer um unboxing ao vivo para vocês agora. Olha aqui a surpresa que o Jair da Drone Livre, opa tá, o som aqui tá louco, uma surpresa que o Jair da Drone Livre enviou aqui, não sei o que é, ele enviou aqui para o canal e vamos fazer um unboxing ao vivo aqui para vocês. Está meio desajeitado aqui pessoal, a câmera meio longe aí, meio fora de enquadramento, porque eu preciso mostrar o pacote, o pacote não é pequeno, né? E o que tem aqui dentro também não deve ser pequeno. Então daqui a pouquinho vou fazer esse unboxing para vocês. Vamos ver a galera que está chegando aí. Vamos ver, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É, olha aí ó, tá o William por aí, deixa eu colocar o bate-papo ao vivo aqui ó, vamos trocar a ideia hoje aí pessoal com calma, sossegado. Está o William por aí, o Matheus, Marquete, o Drone Águia Branca, o Jean, o Dolly, Iso Gameplays, o Vantuir Martins e a galera está chegando aí ó. Uma live meio de surpresa aí, né? Talvez a galera demore um pouquinho para chegar aí. Aí, grande abraço aí ao Iso Gameplays, valeu aí por acompanhar o canal. Muito obrigado por ser inscrito aqui no canal do DVD Robbins. E como alguns já sabem aí, o canal do DVD Robbins está chegando aí nos 50 mil inscritos. Coloquei um vídeo ontem aqui no canal, explicando para vocês como que vão ser as comemorações aí dos 50 mil inscritos aqui no canal do DVD Robbins. Vai rolar muita coisa legal, então assista o vídeo, se você não assistiu ainda, vou deixar o link aqui na descrição. Vamos fazer uma festa aí, vamos fazer uma semana de lives, cinco lives, uma na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta, outra na sexta. E a cada dia, vamos ter participações especiais e também vamos ter sorteios de brindes, né? A Bangud enviou para a gente aqui um DJI Telo e um Eashine E511S. A DroneLivre colaborou, enviou aqui para o canal também um DJI Telo. O José Carlos Homologações vai dar um serviço de homologação, né? Para quem precisar aí para o seu drone. O... quem mais? A XL Power entrou aí com camisetas, né? Vai... você deu camisetas aqui para a gente sortear e vai ter muitas outras coisas aqui para a gente sortear aqui, pessoal. Também vai ter os brindes do canal. Vou separar algumas coisas aqui para vocês, automodelos, quem sabe avião, helicóptero, vou separar algumas coisas bem legais para vocês aqui e vamos fazer a festa. Então, se você quiser participar, você tem que seguir algumas regrinhas que estão lá no vídeo. Então, tem que assistir o vídeo lá e seguir as regrinhas, ok? Não vou falar quais são as regrinhas aqui. E para quem já é inscrito no canal Tio DVD Kids, né? Para quem gosta aí de conteúdo infantil, para quem tem criança em casa, que assiste o YouTube, o Isaac assiste. Porque o Isaac, meu, quando ele começa com as birras dele, a gente pega o celular, coloca alguma coisa no YouTube para ele assistir. É assim, conteúdo de criança, é claro, né? A gente monitora muito bem isso. Ele fica calminho. Aí eu fiz alguns vídeos para ele, né? Eu fiz, pô, para que ele vai ficar assistindo os canais de outras pessoas, sendo que eu mesmo posso fazer alguns vídeos para ele assistir, né? Aí eu fiz alguns vídeos e fiz o canal Tio DVD Kids. Então, se você quiser se inscrever lá para dar uma força, para fazer o canal crescer, quem sabe os conteúdos aí agradam, né? E o canal acaba crescendo. Aí, no quinto dia de live, eu vou sortear um brinquedo também, tá? Para quem for inscrito lá no canal Tio DVD Kids. Certo, pessoal? Outro recado que eu queria dar para vocês rapidão aqui também, ó. A galera chegou. Ah, agora chegou bastante gente aí. Outro recado que eu queria dar para vocês aqui também é sobre o Wilson, já o drone. Vocês viram aí que agora o canal tem introduções, né? E o Wilson presenteou o canal aqui com essas introduções, com essas vinhetas 3D. Ele fez uma com o helicóptero, fez outra com o drone. Ficou muito legal. E para retribuir aí o Wilson Geodrone, eu quero pedir para vocês se inscrever lá no canal dele. O link está aqui embaixo na descrição, pessoal. Wilson Geodrone, tá? Inscreva-se lá agora. Eu vou entrar no canal dele aqui, ó. Na verdade, eu já estou logado aqui no canal dele. Agora ele está com 284 inscritos. Eu quero ver no fim da live, em quantos inscritos o Wilson vai estar no canal dele. Eu quero ver a galera geral se inscrevendo no canal. Wilson com W. Geodrone. Geo, né? De terra, de geografia, drone. Então, você digita Wilson Geodrone, tudo junto. Geo de geografia, drone, tudo junto. Wilson Geodrone. Aí você se inscreve lá no canal dele, que quando ele chegar aos 500 inscritos, ele vai sortear um drone lá para vocês também. Então, participem, né? Inscrevam-se lá no canal do Wilson Geodrone. Dá essa força aí. É uma maneira aí de a gente agradecer ele pelas vinhetas que ele fez aqui para o canal. E também, né, para vocês concorrerem aí a esse drone quando ele chegar lá aos 500 inscritos. Quero ver todo mundo se inscrevendo geral lá. Quero ver todo mundo lá agora. Deixa eu ver se alguém já se inscreveu lá. O link está aí na descrição para quem não souber. Ó, já subiu com a 287. Valeu, galera. Vocês são demais, meu. Os inscritos do canal do DVD Hobbs são 10. Porque o canal do DVD Hobbs tem engajamento, meu pessoal. Isso é muito legal. Engajamento é quando vocês participam, quando vocês interagem. Isso é show de bota. Valeu, pessoal. Muito obrigado por se inscrever no canal do Wilson Geodrone. Se vocês precisarem de qualquer drone da linha DJI, vocês entrem em contato aí com o Jair da Drone Livre. Eu gostaria de mandar um abraço para ele. Agradecer pelo topote surpresa. Daqui a pouco a gente vai ver o que tem aqui dentro. Será que é um drone? O que será que é? Eu quero ver quem que vai acertar. E se vocês precisarem de homologação, vocês entrem em contato com o José Carlos. Quando você entra em contato com o Jair e você quer comprar um drone já homologado, é o José Carlos que faz. Então, agora, se você já tem um drone e você ainda não tem homologação, fala com o José Carlos, que o contato dele também está aqui na descrição. E compre o seu drone na Jair Drone Livre, no Jair lá da Drone Livre, que quando você entrar em contato lá e falar assim, ó, fui indicado pelo 2DVD Hobbs. Eu vi lá na live, lá no vídeo do canal dele, e eu fui indicado pelo canal 2DVD Hobbs. Vocês vão ganhar um super desconto lá. Valeu, pessoal! Então, quero ver aqui o canal 2DVD Kids também, se está subindo os inscritos ou não. Deixa eu entrar aqui para ver. Tem pouco vídeo lá ainda, viu, pessoal? 2DVD Kids. Estou esperando algumas coisas chegarem, né? Vai ter um conteúdo bem legalzinho lá. Vou tentar caprichar o máximo para vocês. Ninguém se inscreveu no canal 2DVD Kids ainda. Ninguém. Opa, subiu sim! Ó, beleza! Bastante gente se inscreveu aí no canal 2DVD Kids. Valeu, muito obrigado. Subiu bastante inscritos aí. E eu prometo que eu vou caprichar também no conteúdo aí, sem palavrão, sem apelação, tá? Conteúdo para criança mesmo. É o conteúdo que eu faço para o Isaac, pessoal. Meu filho tem um ano e sete meses. Então, eu vou começar aí a fazer vários conteúdos legais para vocês aqui, sem besteira, sem ofensa, sem nada. Não é para induzir seu filho a nada, nada disso. Certo? Seu filho, seu sobrinho, seu primo, seu irmãozinho, sei lá. Quem vocês quiserem colocar para assistir o canal 2DVD Kids aí. Valeu, pessoal! Deixa eu cumprimentar a galera aqui. Como é que está o som aí, o vídeo e tal? Quero ver também quem vai adivinhar que está aqui nesse pacote aqui. Opa, valeu aí, Luiz Felipe Lacerda, pelo Superchat. Muito obrigado. Agradeço de coração aí pelo Superchat. Big Lozer, está por aí. Ramon Santos, Orlando Amorim. O som está bom, tio. Valeu, Orlando, pelo feedback aí. Marcos Figueiredo, sempre top alive. O Aero Letra Som, também aí. Um grande abraço. Gabriel Afonso. O Alisson Rodrigo, o Adriel Santos, Jonathan Oliveira, Paulo Lima. Júnior BTU, já colaborei com o 2DVD. O 2DVD Kids, também. Valeu, meu querido. Muito obrigado aí. Grande abraço aí para o Jonathan Oliveira. Jonathan Godalim, também. O Vantuir Martins. Som está bom. Deve ser drone. Será que é um drone? Espero que seja. O Jair nem me falou nada. Pela caixa aqui, desse tamanho, quem sabe não é uma Vick Zoom. Eu estou afim de pegar uma Vick Zoom, pessoal. Uma Vick Pro é top, né? Uma Vick Zoom deve ser mais top ainda. Pessoal, amanhã tem uma live lá no canal Inspira Drones. Acabei de lembrar. Vou lembrar aqui também, lá no canal do Marco Sérios. Entra lá amanhã. Eu acho que vai ser às 8 ou às 9. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Que hora que vai ser essa live lá no canal Inspira Drone. Eu vou participar. Vai ter bastante gente participando amanhã na live lá do Marcão. No canal Inspira Drone. Outro canal bacana também para vocês se inscreverem aí, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui. Cadê a carinha dele aqui no WhatsApp? Eu acabei de ver. Sumiu. Vou ver aqui. O Marcos aqui. Ele mandou hoje aqui, ó. Amanhã, às 20 horas, mesmo horário dessa live aqui. Amanhã, lá no canal Inspira Drone. Inspira Live. Todo mês tem live lá. Bem legal. A gente vai conversar sobre bastante coisa lá. Drone Blue Buzios. Gostaria de falar para vocês também da Drone Buzios. Deixa eu entrar aqui. Drone em Buzios. Para quem mora aí no Rio de Janeiro ou nas proximidades de Buzios. Dia 13 e 14 vai rolar um evento bem legal. Eu vou estar lá. Juntamente com alguns outros amigos aqui do YouTube. Como o Vanzan. O Douglas Márcio. O Coronel Vargas do DCEA. O Felipe Chulã. O Ricardo Dutra. O Victor Quevedo. E o Sérgio. O Sérgio Barros. O Sérgio do canal RTH Drone. Que participou daquela live semana passada aqui. Deu uma aula para a gente sobre sinal. Sobre transmissão. Recebimento de vídeo. Transmissão de vídeo, né? Ele vai estar lá também. Então, ó. Dia 13 e 14. Drone em Buzios. Faça sua inscrição. Vou deixar o link aí na descrição também. Vai ser muito legal. Vai ter várias palestras. Vai ter sorteio de drone. Quem fizer as inscrições lá. Vai ter sorteio de 3 da JT Telo. Então, visite aí o site da Drone em Buzios. Se der para você ir. Será bem-vindo. Vai ser no hotel. Muito top em Buzios. Quero gravar vários vídeos. Gravar vídeos com o Douglas. Gravar vídeo com o Vanzan. Quero gravar vídeos com o Felipe Chulã. Com o Coronel Vargas. Com o Ricardo Dutra. Com o Victor Quevedo. Com o Serjão. Do RTH Drones. Gravar vídeo com todo mundo, pessoal. Vou fazer uma cobertura bem legal do evento para vocês lá. E quem estiver lá ao vivo. Vai ser um prazer dar um abraço. Mandar um abração aí também para o Carlinhos. Do canal Carli Drones. Grande abraço aí. Carli Drones. Meu, tem tanta gente aqui, velho. Eu vou lembrando aos poucos que eu vou falando. Hoje eu não fiz pauta. Não fiz colinha. Não fiz nada, pessoal. Me siga lá no Instagram. É outra coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês também. Instagram, pessoal. Falta 200 seguidores para me sortear o drone para vocês lá. O drone está aqui em cima. Devia ter pego, né? Mas eu fiz um unboxing dele aqui no canal. Vou sortear um drone assim que eu chegar a 2.500 seguidores no Instagram. Arroba 2DVDHobbs. Então, se você usa o Instagram, me siga lá. Assim que chegar a 2.500 inscritos, eu vou fazer uma live lá e sortear um drone para vocês lá também. Certo? Vamos ver quem mais está por aqui? O Esperônica. Abraço do Paraná. Grande abraço. O FoxyBR. Aí, tio. Manda um abraço. Sempre acompanhei seu canal. Valeu aí, FoxyBR. Jorge Neto, Viliate. Manda um abraço. Manda um salve. Grande abraço é o Jorge. Zundrone. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, Zundrone. Andrew Dias. Também aposto que é uma Vick Enterprise. Fã do seu canal. Será que é uma Vick Enterprise? Não sei se é não, hein? Vamos ver o que é. A caixa do Mavick Enterprise acho que é bem maior. Acho que não é uma Vick Enterprise, não. Giovanni Archi também. O senhor, tio. Samuel Pepe da Silva. Samuel de Orofino. Grande abraço para a galera de Orofino. Tem um vídeo gravado aí com o Walter do Coisas que Voam. Aí no aeroporto de Orofino. A minha esposa está aí de perto. É do Espírito Santo de Pinhal, né? Pertinho aí de Orofino. Também tem o parente Borda da Mata. Fica aí do lado. Muito legal, Orofino. Cidade muito boa. Quem mais está por aí? Cássio Pentenucci. Wesley Oliveira. Tigre Drone. Grande abraço aí, Tigre Drone. Marcelo Carlos. Cássio Pentenucci de novo. Brother Silvio. Marcos FB842. Eu nunca ganho um drone nos sorteios. Quem sabe você ganha aí no próximo sorteio. No sorteio de 50k aqui do canal de DVD Rods. Vai ter coisa pra caramba. Vou sortear coisa pra caramba pra vocês aqui. A chance de ganhar é muito grande. Então siga lá todas as regrinhas. Beleza? Douglas Márcio. Ê, Doguinho. É nóis. Grande abraço aí, Douglas Márcio. Quem não é inscrito no canal Douglas Márcio, inscreva-se lá. É um canal bem legal pra quem tem DJI. Ele manja pra caramba. Faz vários vídeos lá com tutoriais. Vale a pena se inscrever aí no canal Douglas Márcio, pessoal. É isso aí. Muito legal. Um abraço pra todo mundo. Tem bastante gente online aí. Tem mais gente online do que like. Já senta o dedo no like aí, pessoal. Dá o like aí. Vamos abrir a caixa, então? Tá aqui a caixa. Deixa eu ajeitar a câmera aqui pra ficar melhor de enxergar. Deixa eu puxar a caixa bem pra trás aqui. Acho que dá pra ver mais ou menos aí, né? Não vou baixar mais a câmera, não. Vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui. O pessoal chutou que é drone. Todo mundo achando que é drone. Espero que seja um drone, né? Vamos lá. Vamos abrir a caixa aqui. Um box surpresa do Jair do Dona e Livre. Entre em contato com o Jair do Dona e Livre. Se for comprar drone lá, fala que foi indicado pelo DVD Robson. Beleza? Vamos lá. Eita! É uma caixa de papelão aqui. Será que é trollagem? Às vezes pode ser trollagem do Jair também, né? O Jair é meio fanfarrão, meio zoeira. Ele tava lá nos Estados Unidos, né? De férias. Ó, pra você ver. É uma caixa de sorvete. Ó. Sorvetes hoje. É uma caixa de sorvete, pessoal. O que será que tem aqui dentro, hein? Ai, ai, ai. Espero que não seja trollagem do Jair. Mas enfim, pessoal. É... Ó, dá pra chegar até um pouquinho mais pra cá agora, né? É... Entre em contatão lá com o Jair do Dona e Livre, né? Pra vocês comprarem o seu drone. Fala com a fonte do DVD Robson que indicou. E você vai ganhar o desconto. Ah, ele tava lá nos Estados Unidos, né? Aí ele mandou umas fotos lá pra mim e tal. Aí ele gravou um vídeo lá numa loja da DJI. Em Miami. Aí ele mandou pra mim aqui. E eu vou editar e vou subir aqui no canal pra vocês. Pra vocês conhecerem a maior loja da DJI dos Estados Unidos. É fantástico, pessoal. Bom, vou abrir a caixa aqui, né? Eita, meu! Já vi que não é drone, pessoal. É um negócio amarelo. Olha aí. Vem no plástico bolha. É um negócio amarelo. O que será que é isso aqui, meu? Será que esse Jair tá aprontando comigo? Deixa eu colocar aqui em pé. Aí, tirei a caixa de sorvete. Olha o jeito que vem isso aqui, pessoal. Um negócio amarelo aqui. Tô vendo que tem um símbolo da drone livre aqui, ó. O que será que é isso, pessoal? Vamos ver quem que é certo? Vamos ver aqui quem que é certo. Jean Carlos. Abraço do Jardim Alegre, Paraná. Boa noite. O pessoal tá dando risada aí. É blusa. Será que é blusa? Amarelo Karcher. Opa! O que será que é isso? Uma camiseta, blusa, automodelo, aeromodelo. Nossa, agora FIMI X8. Barco. A galera tá chutando de tudo agora. Combo Flymore. Ih, será? Amarelo assim, ó. Carrinho Racer. Um Droner. O Droguinha colocou um Droner. Me dá um Droner, hein, ô Droguinha. Me dá um Droner. Me deu um Droner. Helicóptero, nada, Spark, Salve Tio. Será que é uma Vick 3? Um Camaro, um Camaro amarelo. Será? Vamos lá, pessoal. Vamos acabar com o mistério aqui. Vamos puxar aqui. Opa! Tem roda o negócio aqui, pessoal. Olha aqui que legal, gente. Ah! Que da hora! Eu não fazia ideia que era isso aqui, pessoal. Olha aqui, que louco. É uma empilhadeira. Tô falando que esse Jair é doido? É uma empilhadeira, galera. Olha aqui que doido. Olha os garfinhos da empilhadeira aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui que doideira, galera. Que coisa mais linda. É uma empilhadeirinha, ó. Com o símbolo da drone livre aqui. Poxa vida! Será que é pra levar os drones? Pra transportar os drones pra lá e pra cá, galera? Valeu, hein, Jair. Opa! Tá caindo tudo aqui. Tá desmontando tudo aqui, galera. Vou ter que abaixar um pouquinho a câmera aqui pra vocês verem o melhor empilhadeirinha. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Aí, galera, ó. Uma empilhadeirinha. Vamos subir mais um pouquinho. Que legal, gente. Olha aí que show. E tem mais um pacotinho aqui, ó. O que será que é? Ah, meu Deus do céu. Só esse Jair, minha mãe. Será que ele comprou lá nos Estados Unidos? Mandou com uma caixa pequenininha pra economizar no frete, né? Olha aqui. O radinho. É rádio controlado, velho. Vai brincando. Como será que monta isso aqui? Vamos ver aqui, galera. Como é que monta isso aqui? Bom, isso aqui eu acho que é aqui, né? Uma empilhadeira. E agora? Como é que monta isso aqui, pessoal? Vamos ver se é aqui. Será que é aqui? Será que não é? Tem até um palitezinho. Que belezinha. É aqui mesmo. Vamos ver. Tomar cuidado aqui pra não quebrar o brinquedo novo, né? Vamos ver se é aqui. Aí, encaixou. Tem regulagem. Nunca tive uma empilhadeira RC, meu. O que o Jair tem na cabeça de mandar uma empilhadeira? Tá vendendo empilhadeira agora, Jair? Será que ele vai vender outro modelo lá na loja também agora? Não é só drone, não. Tem empilhadeira agora também lá, galera. Olha que bacana. Tem um palitezinho, ó. Que show. Vou me divertir pra caramba. Do jeito que eu sou crianção? Do jeito que eu gosto dessas coisas? Vai ser pouco, né? Pra mim ficar brincando com isso aqui com o Isaac. Pra gravar vídeo pro TVD Kids também, né? Aí. Dá pra fechar a mão um pouquinho. A empilhadeirinha. Vamos ligar ela daqui a pouco. Aqui, aqui. Encaixa aqui. Arrumar direito isso aqui. Ei, Jair. Sabe o Jair mesmo pra aprontar essas coisas comigo? Tá meio aberto o garfo aqui, ó. Ah, tô apanhando pra estar aberto comigo que tem empilhadeira com isso. Tá, ficou meio abertinho, mas tá valendo. Aí. Aí, que show. Tem até um palitezinho. Ah, que legal. Tem o cabinho pra carregar a bateria. Bom, certamente a bateria tá aqui dentro. Vamos ver o que a galera tá comentando aí. Tá clara pra caramba a câmera aí, né, gente? A câmera deu uma... Deu uma acendida aí. Deixa eu ver se eu consigo regular ela aqui de alguma maneira pra... Pra ficar menos claro. Deixa eu ver... Ao vivo é assim, viu, pessoal? Ah, não. Não vai dar, não. Vou ter que dar um jeito de... De arrumar aí pra não ficar explodido desse jeito aí a imagem. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui, ó. Que top! Boa noite, galera. Tio, faz o vídeo do drone. Chamado JD20S. Já fiz. Tem um vídeo unboxing de Natal que eu fiz aqui. Com meu sobrinho Fernandinho. Eu fiz o unboxing e o teste do JD20S. Só dá uma olhada aqui no canal que já tem vídeo dele aí. Nossa, meu. Tá muito clara essa câmera. Ah, melhorou. Acho que melhorou agora. Aí, deu uma melhoradinha. Vamos ver. Se eu tirar a empilhadeira... Ah, porque ela é amarelona. Aí fica clara a câmera. Aí, vamos deixar ela assim, ó. Aí fica... Vamos deixar ela meio fora da câmera, assim. Deixar assim, ó. Que legal, galera. Que legal. Mas eu tô gostando do comentário da galera. A galera gostou da empilhadeirinha aqui, ó. O pessoal mandando abraço. O pessoal falando da empilhadeirinha. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos fazer funcionar esse negócio aqui. Tem uma cordinha aqui, ó. Tem uma cordinha aqui. E... Não sei se tem que prender em algum lugar ou não. Acho que não. Deixa eu ver se tem bateria. Aqui embaixo, ó. Tem uma portinha de bateria aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui no meu. Ó. Tem uma portinha de bateria aqui. Minha mesa é tudo descascada, assim, pessoal. Tudo suja. Porque aqui, além de ser minha bancada de gravar vídeo, é minha oficina também. Aqui eu monto L. Monto... Faço... As manutenções tem que fazer. Eu faço tudo nessa mesa aqui. Então tá tudo descascadinho aqui, ó. Se tiver algum patrocinador aí, alguém que quer apoiar o canal do DVD Robson e me dar uma mesa nova, eu agradeço. Cadê a chavinha de fenda? Eu tinha uma chavinha de fenda aqui agora mesmo. Minha caixa de ferramenta tá aqui, ó. Fica tudo meio que na mão aqui, pessoal. Caixinha de ferramenta. Deixa eu pegar uma chavinha de fenda aqui. Tem um kit legal pra montar pra vocês aqui que chegou. Em breve vai ter novidades aqui no canal. Vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver o que tem aqui. Espero que esteja carregada a bateria, né? Que tenha pelo menos um pouquinho de carga. Ó, abre a portinha aqui, ó. Ih! Tá sem a bateria, galera. Será que o Jair esqueceu de mandar a bateria? Ou não? Aqui é só pra carregar. A bateria fica lá dentro. Deixa eu ver se liga. Não, não liga. Poxa! Será que tá naquele saquinho a bateria? Deixa eu ver. Acho que esqueceu de mandar a bateria, galera. Ó, não tem nada aqui, ó. Não tem nada. Não tem nada. Ó, Jair, cadê a bateria, pô? Você me assanhou pra brincar com o negócio aqui. Não tem bateria? Eu vou ligar pra ele. Vai ser, ô, meu. Como é que você me manda um negócio sem bateria, pô? Pô, tá descarregado. Vou ligar pra ele. Deixa eu ver se ele tá aqui, galera. O celular... A bateria do celular tá quase acabando. Deixa eu ligar aqui pro Jair da Dona Liga. Vamos ver se ele atende. Vou dar uma chamada de vídeo com ele aqui. Vamos ver se ele atende, galera. E aí? Vão? Manda um oi pra galera aí, ó. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui, ó. A ferinha aqui, ó. Eu sou o Jair da Dona Liga e parceiro aí do canal do Tio D.C. Rock. Sempre junto aí, ó. Ajudando, patrocinando e levando informação pro canal do Tio D.C. Rock. E comendo churros, ó. Tá comendo churros aqui, ó. Brincadeirinha aqui, ó. Tô comendo churros. Tá onde? Tá no Pacaembu? Não, 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 não. Não, eu tô fazendo compra. Tô no supermercado do Tio D.C. Rock. Eita! Abastecendo aí a dispensa. Ô, Jair, onde fica a bateria dessa brincadeira aqui? Esqueceu de mandar a bateria? Esqueceu de mandar a bateria da empilhadeira? Não, a bateria tá aí. Aonde? A bateria verde tá aí, não? Embaixo? Não, aqui, ó. Não, acredito. Ah, você me assanhou, velho. Ó, todo mundo aqui ao vivo, olhando aqui. Eu mó seco pra brincar com o negócio. E você não me manda a bateria, velho. Eu vou conferir. Eu vou conferir na loja, se você não ficou no carregador. Se ficou no carregador, eu mando pra você no celular com 10. Ô, o carregador tá aqui, ó. Olha dentro da caixa. O carregador... Ah, o carregador tá aqui, a bateria não veio. Pô, então não vai dar pra ligar pra galera ver. Poxa vida. Não, eu mando pra você no celular pro avião. Ó, culpa dele aqui, meu pessoal. Ó. Mas tá valendo, Jair. Tá valendo. Show de bola. Não, não. Tranquilo, velho. Tranquilo. Isso acontece. Isso que dá a gente abrir o pacote ao vivo, né? Às vezes acontece em imprevisto. Não, verdade. Verdade. Não, mas tá valendo. Manda um alô pra galera de novo, aí. Manda um alô pra galera aí de novo. Oi, pessoal. Tudo bem? Ó, pessoal. Eu assisti o especial aqui no canal. O pessoal fala aqui, não. Responde, eu respondo. Estou aqui, ó. Valeu, meu querido. Até a próxima, aí. Obrigado, hein. Pelo... Pelo presente. Gostei pra caramba. Show de bola. Tô uniformizado aqui, ó. Ó, drone livre, ó. Eu vou te mandar o outro lugar, não é legal? Manda aí. Manda junto com a bateria. Valeu, valeu. Ei, Jair. Esqueceu da bateria. Mas tá valendo, pessoal. Deu pra vocês terem uma noção aí do que ele mandou aqui pro canal. Agora esperar a bateria e eu vou gravar vídeos aqui pra vocês, né? Mostrando como que funciona. Pô, tava mó ansioso, cara. Pra brincar com o bagulho. Pô. Mó ansioso aqui pra brincar com a empilhadeirinha. E veio sem bateria. Mas ele manda pro CEDEX10 amanhã, ele falou. Mas tá aí, pessoal, ó. Essa empilhadeirinha aqui, ela faz barulho. Ela tem... Ouviu o controlinho dela aqui? Eu fiquei doido. Deixa eu ver no controle dela o que que tem aqui. Também tem um parafusinho aqui, ó. Tem um botãozinho de on-off. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui é pilha. Aqui é pilha. Podia funcionar na pilha também, empilhadeirinha, né, meu? Já colocava uma pilha aqui e já... Botava pra quebrar, né? Mas, é... Ela faz barulho de motor. Ela ergue o garfinho, abaixa. Tem buzina. Tem como dar partida aqui no botão. Cheio dos... Das coisinhas aqui, pessoal. Será que a bateria não tá aqui, né, meu? Não é possível. Deixa eu ver se tá aqui, peraí. Será que não tá mesmo, galera? Será que eu tenho alguma bateria que serve aqui? De repente eu tenho alguma bateria que serve aqui de algum outro modelo. Com esse mesmo conector. Deixa eu ver desse aqui. Quem sabe a bateria desse carrinho aqui não cabe nele. Vamos lá, né, pessoal? Quem sabe? Quem não tem cão, caça com gato, né? Vamos tirar aqui. Quem sabe não dá certo. Vamos desmontar aqui. Opa! Vamos ver se o conector é o mesmo padrão. Ah, não é o mesmo padrão. O conector é diferente. Poxa! Tem outro carrinho com bateria aqui. Tem vários carrinhos com bateria aqui, pessoal. Quem sabe é algum mesmo padrão. Vamos ver esse aqui. Pô, esse aqui eu nem fiz o review dele no canal ainda, hein? Nem coloquei o bichinho pra rodar ainda. Em breve eu vou colocar o vídeo desse carinha aqui pra vocês, ó. Vamos ver aqui. Como é que abre essa tampinha. Quem sabe faz ao vivo. Ah, também não. É outro padrão também. Ah, vou caçar aqui, pessoal. Se eu achar, eu coloco pra gravar. Se não, eu faço o vídeo pra vocês. E depois, né? Pô! Só saiu o mesmo briga. Mas bonitinho, hein, meu? Peneuzinha de borrachinha. Borrachinha. Pô, show de bola. Show de bola mesmo. Bom, deixa eu erguer a câmera aqui de novo. Não vai dar pra brincar com o brinquedinho novo hoje, não. Vou colocar ela aqui, ó. Tá muito claro. A câmera. Deixa eu colocar aqui pra ver se escurece a câmera um pouco. Deixa eu colocar ela aqui. Aqui. É isso aí, pessoal. Vamos bater papo aqui, então. Já que não vai dar pra brincar com empilhadeirinha, vamos bater papo. Deixa eu ver quem que mandou imagem aqui. Quem que mandou mensagem. Ah, a galera mandando foto aqui no grupo. Eita, nós. Vamos ver. Cara, tá muito clara essa câmera. Muito clara, muito clara. Deixa eu dar um jeito aqui, peraí. Vamos arrumar essa camisa. Tô parecendo um fantasma. Show de bola, pessoal. Tá aí, ó. Se quiser comprar uma empilhadeirinha igual a essa, entre em contato aí com o Jair da DroneLivre, automodelo, tudo quanto é tipo de modelo RC, ele tem lá na loja dele, pessoal. Então, recomendo aí, né. Infelizmente, na hora de embalar na correria lá, ele esqueceu de mandar bateria. Mas assim que chegar a bateria, eu já gravo o vídeo e coloco aqui no canal pra vocês, dessa belezinha funcionando aqui. Queria fazer funcionar ao vivo, né. Mas não deu. Olha que belezinha. Ela mesmo carrega a bateriazinha dela. Ah, belezinha. A bateriazinha, o controlinho. Pode ficar isso, sim. Vamos lá. Vamos bater papo aqui com a galera aqui? Eu tô preocupado com essa câmera clara desse jeito aí. Tá meio esquisita, né. Mas é tudo por causa do reflexo aqui, ó. Se eu colocar isso aqui na frente, vamos ver se fica mais claro ainda. Se eu colocar aqui, fica melhor. Se eu tirar ela, melhorou mais ainda. Então, vamos deixar ela aqui, ó. No cantinho. Pra melhorar aí a qualidade do vídeo pra vocês. Aê! Melhorou bastante. Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Aê! Legal. Melhorou. Melhorou a qualidade. Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui pra não ficar fazendo barulho. Vamos ver quem que tá mandando mensagem aqui. A galera do grupo, ó. Fechar aqui. Fica só no celular. Então, é isso aí, pessoal. Bastante gente online aí. Grande abraço a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita aí. Vamos bater um papo. Deixa eu chegar essa câmera mais próxima agora. Não precisa ficar tão longe, não. Deixa eu abaixar ela aqui também. Deixa eu ajeitar ela aqui. Fica bem legalzinho. Deixa eu abaixar, virar pra cá. Pra cá. Terremoto, terremoto. Pra cá. Aê! Show de bola. Vou virar até o computador pra frente agora aqui, ó. Agora ficou bom. Agora desligou a câmera. Pera aí, pessoal. Só atrapalhado aqui, gente. Pera aí que vai voltar. Espero eu, né? Vou colocar aqui. Aê! Voltou com a câmera. Câmera Logitech. Aqui tá claro pra caramba. Tá, uma claridade total, né, pessoal? Deixa eu tentar aqui escurecer. Aí. Deixa eu ver se eu consigo... É... Pera aí. Pera aí que eu vou ajeitar aqui, pessoal. Resolver esse problema da caridade de gato. Tá muito claro. Caiu alguma coisa aqui. Agora ficou toda... Bom, vai assim mesmo. Tá assim mesmo. Deixa eu ver. Tem outra câmera aqui, ó. Vamos ver com essa câmera aqui se fica legal. Ficou ruim, né? Vamos testando aqui, galera. Até melhorar. Tá. Tá. Bom, vai assim mesmo. Vamos bater papo assim mesmo. Com a câmera clara desse jeito. Esquisita. Melhor coisa que nem faz. É... Vamos lá, pessoal. Sordei essa cadeira maneira. É... Vou sortear a cadeira nada. Tigre e drone aí. Querendo que eu sorteie a cadeira. Até a cadeira, vocês querem? Não tem manual? Agora tá melhor. Tá melhor nada. Tá... Tá uma droga a qualidade dessa câmera aqui. Não sei o que aconteceu. Quer ver? Eu vou acertar. Vou ajustar ela aqui. Vai ficar boa. Vou fazer isso ao vivo. Quer ver? Deixa eu voltar ali. Calma aí que eu vou ajeitar aqui, pessoal. Ao vivo é assim não. Ajeita aqui. E... Quer ver só ficar boa? Calma aí que eu vou dar um jeito aqui, pessoal. Vou colocar essa câmera ruim aqui por enquanto. Só pra vocês não ficarem sem ver nada aí. Vou... 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 Entrar aqui no programinha. Vou ajeitar isso agora. Vou ver só. Vou ajeitar aqui. Vou ajeitar aqui. Configurações. Configurações avançadas. É tudo na base da... Aí. Melhorou um pouquinho já. Um pouquinho não. Acho que melhorou bastante. Deixa eu... Dá pra melhorar mais, galera. Diminuir um pouco aqui. Aí. Que maravilha. É coisa boa. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vamos ajeitar um pouquinho aqui. Aí. Salvar. Ok. Calma aí. Vocês vão ver só como que melhorou, galera. Fechou. Ajeitar aqui que não sei se eu tenho que dar desse jeito. Calma aí que eu tô ajeitando aqui, galera. É. Cachorro e bola. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Mudar o dispositivo aqui. Mudar aqui. Ok. E agora a mágica vai acontecer, galera. Quer ver? Aí. Vou só chegar um pouquinho pra cá. Aí. Ficou melhorzinho, né? Tá vendo? Aí eu vou chegar um pouquinho pra cá. Vou melhorar o enquadramento. Chegar com o computador um pouquinho pra cá. E tamo aí. Né? Aí. Resolveu o problema. Essas coisas ao vivo, pessoal. É dureza. É dureza. Vocês não fazem ideia. O trabalho que dá mexer com essas coisas aradas aqui, pessoal. Mas enfim. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. Vamos aproveitar que a gente tem um tempinho aqui pra gente conversar. Né? Quero ver aqui quem que se inscreveu no canal Wilson Geldrone. Agora que tem bastante gente online aí. E tava com 287. Vamos ver agora. 291. Pô! Só 4 pessoas se inscreveu no canal do Wilson Geldrone? Tá louco, pessoal? Ajuda aí, pô. Ó. Deixa o like na live agora. E já vai correndo lá no canal do Wilson Geldrone. Quando chegar em 500 inscritos lá, pessoal, ele vai sortear um drone pra vocês. Então, quem quiser participar desse sorteio aí, tem que estar inscrito no canal. Wilson Geldrone. O link tá aqui na descrição. Certo? Vou deixar o link aí no bate-papo pra vocês, ó. O bate-papo é lindo, né? Vou deixar aí no chat pra vocês, ó. Ó. Vou colocar aqui, ó. Pô! Só 4 pessoas se inscreveu lá, meu. Ó. Agora tá com 291. Daqui a pouco eu vou atualizar lá de novo. No canal Tio DVD Kids, ó. Tava com 352. Deixa eu ver agora. 352. 358. 6 pessoas se inscreveram no canal Tio DVD Kids, só. Quem não tiver inscrito no canal Tio DVD Kids, no dia da quinta live lá da comemoração do 50K, não vai concorrer ao brinquedo. Então, se você tem criança em casa, irmãozinho, sobrinho, netinho. Tem gente de tudo quanto é a idade, né? Que segue o canal Tio DVD Hobbs aqui. Quem é inscrito aqui. Se você quiser concorrer a um brinquedo, se inscreve aí no canal Tio DVD Kids. Vou deixar o link aí na descrição. E vou deixar o link agora pra vocês também. No chat. Pra eu ver. Aqui, ó. No chat. Então, dá aquela força. Deixa eu ver se alguém já se inscreveu no canal do Wilson Geodrone aqui. Tava com 291. Vamos ver agora. 311. Ó! Agora sim, pô! Agora sim! Tá vendo? Galera é fera, meu. Quero ver se chega aos 500 inscritos hoje. Pensou? Se chegar aos 500 inscritos hoje, o Wilson vai dar pulo da alegria aqui. Né? Ele que fez a vinheta nova aqui do canal, pessoal. Por isso que eu tô dando essa força pra ele. Ele fez de coração, presenteou o canal com essa vinheta. Então, eu tô retribuindo aí. Vamos ver no canal Tio DVD Kids. Tava com 358. 374. Ó! Aí sim, ó. Show de bola, galera. Show de bola. Vocês são demais. Vocês são demais mesmo. Vamos lá. Vamos responder a galera aqui. Tem um amigo aqui perguntando... Comprei um SG900S na Banggood, com o Brasil Direct. Muito show! Top! Valeu aí, Jean! Pensei que era dúvida, mas você tá informando aqui, comprou um drone e tá satisfeito, né? A Banggood é isso, pessoal. Quando vocês clicam no link aqui embaixo na descrição, vocês estão fazendo um excelente negócio. Porque eu sempre deixo um cupom de desconto pra vocês. Vocês ajudam o canal e vocês estão comprando na melhor loja online de modelismo. A Banggood é a melhor, pessoal. Não adianta. Tem outras, tem. Dá pra você comprar em várias lojas da China, dá. Mas a melhor é a Banggood. De vez em quando dá um probleminha, outro dá. Mas nem sempre é culpa da Banggood. Enquanto é culpa deles, eles são muito bons de negócio. Eles resolvem muito rápido. Então, pessoal, sempre que der, clica no link aí na descrição e adquira o seu equipamento na Banggood.com. Valeu? E o SG900S tá aqui, ó. Tá aqui. Eu preciso gravar o vídeo com ele pra vocês. Já fiz unboxing dele. Preciso gravar o vídeo de voo pra vocês. Michel Teodosio. Tio DVD, você não tem loja física? Não, eu não tenho loja. Eu já tive loja. E eu não tenho loja mais, tá? Hoje eu só tenho o canal no YouTube. Não tenho loja. Pô, Jair, judiou, hein? Eu louco pra brincar com empilhadeirinha aqui, hein? Olha aqui, pessoal. Belezinha? Ó, agora melhorou pra caramba a qualidade da câmera. Olha que coisa mais linda. Me deixou só ansioso, só. Vamos ver se ele vai mandar bateria rápido, pessoal. Agora dá até pra deixar aqui o brinquedinho. Ó. Deixar aqui. Deixar aqui do ladinho. Agora não tá atrapalhando mais. Vamos ver aqui. No chat. Dá uma força. Falta 75 pra 500. Junior BTU. Aí, ó. Dá uma olhada aí no canal do Junior BTU também, galera. Vamos aí, pessoal. Magoou o Tio DVD sem bateria. Pô, eu tava ansioso pra brincar aqui, ó. Mas faz parte, galera. Isso aí acontece, isso aí acontece. Jair, a gente boa pra caramba. Muito obrigado aí, Jair, pelo brinquedo. Né? Pela empilhadeirinha aqui. Curti. Muito linda. Ó, pra você ver. Tá estilizado o drone livre ainda. Aqui, ó. Desilhinho drone livre. Né? Não vejo a hora de brincar com a bichinha aqui, ó. Muito top, viu? Valeu mesmo, Jair. Muito obrigado. Gostei pra caramba. E vamos lá. Vamos conversar mais com a galera aqui. RC Drone, Estil DVD, me ajuda. Ê, galera, todo mundo pedindo ajuda. Quem que ajuda o Tio DVD aí? Tem que ajudar o Tio DVD também. Todo mundo que ajuda o Tio DVD tem que ajudar o Tio DVD também, de uma maneira ou outra aí. A gente pode conversar aí, fazer umas parcerias aí. Mas, gente, se quiser mandar um superchat aí pra fazer uma divulgação aqui do seu canal, alguma coisa também, é sempre bem-vindo. Vamos ver quem mais tá mandando dúvida aqui. Giovanni Acre, comprei um Mi Drone 4K na Banggood. Recomendo, galera. Só paguei caro no tributo, mas valeu a pena. Mas, provavelmente, também valeu a pena na questão, assim, de comparar o preço aqui no Brasil, né? De repente, você pagou mais barato do que tivesse comprado aqui no Brasil. Né? Mas que legal. Parabéns aí ao Giovanni Arce pela aquisição aí. Bons voos. Valeu aí por ter comprado seu drone na Banggood.com, parceiraça aqui do canal de Tio DVD Robson. Vocês encontram na Drone Livre também, tá, pessoal? O Xiaomi, os drones da DJI. Tem vários drones aí que você encontra na Drone Livre também. Os contatos do Jair tem na descrição. Vamos lá, Jefferson. Vamos ver a dúvida do Jefferson aqui, ó. Tio, estou ansioso e aguardando o meu Robson Zino, que comprei na Banggood. Pena que está demorando acima do prazo esperado. É, o Robson Zino, bastante gente está reclamando aí que está difícil mesmo. O pessoal está demorando para enviar. Não sei. De repente, nem é culpa da Banggood. De repente, é culpa da Robson. Como a demanda foi muito grande por esse drone, de repente, está em falta lá. Eles vendem contando que o fabricante vai entregar numa certa data. E, de repente, não dá para entregar. Entregar, né? E atrasa tudo. Então, espero que entreguem rápido aí o drone para vocês. Um abraço aí para o Paulo Bic. Você ainda tem o S20W? Não tenho mais. Já vendi. Eu divulgo o seu canal. Opa! Valeu aí, RC Drones. Pela força aí. Drone Sul Capixaba. Grande abraço aí para o nosso amigo Drone Sul Capixaba. Valeu aí, meu querido. Abração. Vamos ver quem mais está por aí. Bastante gente escrevendo. Bastante gente online. Falou, tio. Vou assistir o jogo do Santos. Torce para que time? Não torce para time de futebol. Não acompanhe futebol, não. Olha aí. O Drone Sul Capixaba já tem o Zino lá em mãos. Vou fazer mais uma live com o Zino. Às 21 horas. Então, o Drone Sul Capixaba, pelo jeito, já está com o Zino lá na mão. Já deve ter recebido lá o dele. Pessoal, eu quero comprar um Drone Bugs 2C, mas só tem envio MS Expresso. Opa! Sumiu aqui. A Expresso, com o risco de ser taxado? MS é certeza que você vai ser taxado. Certeza absoluta. Eu coloquei um vídeo aqui no canal esses dias sobre esse assunto. Então, quem quiser ficar mais por dentro de importação, sobre importações, veja esse vídeo que eu postei aqui no canal. Tem bastante informação importante para vocês lá. Rony Nascimento. Estou querendo comprar um FIMI X8 SE. Será que vale a pena arriscar? Olha, vale a pena. Vale a pena porque é um Drone excelente, pelo menos promete. Eu tomo como base o FIMI A3, pessoal. Aqui, olha. O FIMI A3 me surpreendeu. Superou minhas expectativas. Apesar dele ter transmissão analógica. É um Drone muito bom. A qualidade de vídeo dele é muito boa. A qualidade do gimbal. Cara, é fantástico. É muito estável. Já voei com vento forte com ele. Tem a expectabilidade muito boa. Eu consegui fazer um voo com ele a 800 metros de distância sem perder sinal nenhum de vídeo no rádio. Eu vou colocar aqui no canal para vocês depois. Os motores são muito bons. É um Drone muito robusto. Posso garantir para vocês que é um Drone muito robusto. Já dei uma raladinha nele aqui. Só ralou as hélices. Não aconteceu mais nada. Foi mancada minha. Acabei encostando ele no muro. E a bateria tem duração de uns 15 minutos, mais ou menos. E tem um custo-benefício muito bom. A qualidade do gimbal desse Drone aqui é fantástica. E o X8, como é um Drone mais caro. Tem uma tecnologia melhor ainda, por ser mais caro. Com certeza vai ser um Drone bem melhor que o Shinku A3. Então, estou ansioso também para receber o meu logo aqui para fazer os testes para vocês. Então, acredito que vale muito a pena sim, por ser um Drone de ótimo custo-benefício. Tem muita gente falando para mim, Mas o A3 não é melhor do que o Spark. Não é, pessoal. O Spark é DJI e tem muito mais funções do que o A3. Só que ele custa quase três vezes mais. Se você pegar um Spark com rádio, com bateria, com carregador, tipo com tudo que vem um A3, você vai pagar aí três pau. Entendeu? Você vai pagar R$2.800, R$2.900 a R$3.000. Esse Drone aqui é R$1.200, R$1.300. Entendeu? Então, não tem como comparar, pessoal. Pelo custo-benefício, o A3 é muito melhor. Muito melhor. Entendeu? Para quem... Pô, dá até para fazer trabalho. É que eu não fiz todos os vídeos ainda que eu quero fazer com esse Drone. Mas tem como fazer a regulagem da câmera. Tem como fazer um monte de coisa nele, pessoal. Então, assim, dá para melhorar muito mais a qualidade de foto e de vídeo desse Drone, da gravação. Então, ó. Fantástico, pessoal. Um Drone muito bom mesmo. E ele já entrou no estoque lá na Banggood, tá? Inclusive, eu coloquei um vídeo aqui esses dias no canal, né? Avisando vocês, alertando aí que já entrou em estoque da Banggood. Está com um preço muito bom. E eu deixei um cupom de 10% de desconto para vocês. Um abraço aí para o Drone Vida. Ei, Drone Vida aí. Grande abraço. Também vai ter sorteio lá no canal Drone Vida. Também vai ter um... Um canal lá... Um sorteio lá no canal Drone Jaú. Jaú Drone. Alguma coisa assim o nome do canal. Fugiu o nome da cabeça agora. Me perdoa aí os amigos. Quem quiser participar dos sorteios aí, ó. Entre em contato aí. Entre em contato, não. Se inscreva aí no canal Drone Vida. E também nos demais canais parceiros aí. O Carly Drone. O Wilson Geodrone. O Drone Jaú. E toda a galera aí dessa equipe aí que está botando para quebrar no YouTube aí. Trazendo muito conteúdo para vocês aí. Valeu pelo superchat aí, o Drone Vida. Vamos ver quem mais se inscreveu no canal. O Wilson Geodrone aqui. Que deu a vinheta de presente para o canal de DVD Rodas. Gente finíssima, velho. 317. Pô, galera. Vocês não estão ajudando, hein? Vou colocar o link de novo aí do canal Wilson Geodrone. Eu quero chegar nos 500 inscritos hoje, pessoal. Falta pouco aqui, ó. Se vocês deram uma força aí, ó. A gente chega lá rapidinho. Vou deixar o link aqui, ó. No chat, tá? No bate-papo. Para vocês se inscreverem aí no canal Wilson Geodrone. Ele presenteou o canal de DVD Robson com a vinheta. Estou dando uma força para ele. Porque o cara merece. O cara é gente boa. E quem não for inscrito lá ainda, inscreva-se. Que vale a pena. Tem um conteúdo bem legal lá. O cara é super gente boa. Tio DVD Kids. Vamos ver aqui, ó. Tio DVD Kids. Já subiu. Está batendo quase 400 inscritos já, ó. Valeu aí, ó. 381 inscritos no canal Tio DVD Kids. Conteúdo infantil, pessoal. Tá? É um conteúdo bem infantil mesmo. Então, para criança. Quem tem criança em casa. Quiser colocar criança para assistir. É um conteúdo que eu faço para o Isaac. E o Isaac gosta de assistir o YouTube, né? Às vezes ele está fazendo birra. Ou às vezes para dormir. Às vezes para... Para dar um pouquinho de tempo para a mãe dele. A gente coloca ele para assistir alguns videozinhos no YouTube. Aí eu falei assim. Pô, vou fazer uns vídeos para ele então, né, meu? Aí eu fiz esse canal. Então, quem quiser se inscrever aí, será bem-vindo. Vou colocar aí no chat para vocês também, aqui, ó. Para vocês dão uma força aí. E no dia dos sorteios, né? Das cinco lives que eu vou fazer aqui de 50 mil inscritos. Na quinta live, eu vou sortear um brinquedo para quem foi inscrito no canal Tio DVD Kids, né? Vai participar aí do sorteio de um brinquedo. Pode levar esse brinquedo para casa aí. Vamos lá! E o Instagram, pessoal? Vamos ver quantos estão me seguindo no Instagram aqui. Quando eu bater 2.500 seguidores no Instagram, vou sortear um drone para vocês lá no Instagram. Vou fazer uma live lá. Ó, 391. Já subiu pra caramba. Ah, não. 391 publicações. Opa, desculpa. Tá com 2.314. 2.314 seguidores. Quando chegar em 2.500, eu vou sortear um drone para vocês lá. Fiz um unboxing do drone aqui já no canal. E eu vou sortear para vocês esse drone quando chegar em 2.000. Ó, subiu um aqui já. Em 2.500. Tá com 2.315 agora. Quando chegar em 2.500, eu vou sortear um drone aqui no Instagram. Ó, para quem não conhece o Instagram do Tio DVD Robbins, ó. É esse aqui. Esse é o Instagram do canal Tio DVD Robbins. Eu posto bastante coisa legal para vocês lá. Tem gente que não gosta do Instagram, né? Eu também não gostava. Mas ó, para você ver quanta coisa bacana eu posto para vocês lá. Várias coisas que não dá para postar aqui no canal Tio DVD Robbins, eu posto no Instagram, ó. Né? Várias novidades. Várias fotos. Às vezes eu vou na pista, vou no clube. Olha para você ver. Vou postar tudo para vocês aqui, ó. Novidades, pacotes que chegam, notícias. Né? Então, quem quiser me seguir aí no Instagram, vai ser bem-vindo. Chegando em 2.500 inscritos, eu vou sortear um drone para vocês. Vamos lá para o chat. Eu falo demais, pessoal. Amanhã tem live no Inspira Drone. Canal Inspira Drone. Vamos dar like. O tio é top demais. Drone Vida, escrevendo aí. Deixa o like aí, pessoal, na live. Cadê o Drone Vizu? Já não tenho mais Gisele Correia. Não tenho mais o Drone Vizu. MDA, MDA. Abraço aí. Alessandro Correia, meu Instagram. Estava divulgando o Instagram dele aqui. Canal Eduardo. Tio, você prefere o Telo ou o Zerotec? Zerotec, com certeza, meu. O Zerotec e o Dolby, né? Ele é o super Telo. Ele tem GPS, câmera 4K. Puta drone. Puta drone. Inclusive, o Leilo A, ele lá no canal Zemaro para ajudar um outro canal do amigo nosso. O canal do Juliano, né? E aí compraram o Drone lá. E eu doei o dinheiro para o canal Juliano para ele comprar uma bateria lá para o Phantom dele lá. Ele está feliz na vida lá. Voltou a gravar vídeo para o canal dele e tocou a vida dele lá. Vamos ver. Wagner Gamer, grande abraço. Tio, comprei um Robsonzinho pelo Brasil Direct. Será que consigo dar sorte de não ser taxado? Então, Jefferson Lauande. Pode ser que você não seja taxado. Pode ser que não vai para a Anatel. E pode ser que sim. Tá? Eu gravei um vídeo sobre isso esses dias. Então, dá uma olhada no vídeo que eu gravei aí. Falando desse assunto. Que você vai entender certinho o que acontece. Tio, estava querendo comprar um S20W. O que acha? Entra no vídeo do S20W aqui no canal do DVD, Robs. Clica no link da descrição, aproveite para o pão de desconto e compra. Compra na Banggood. E aí, tio. O que você acha que devo comprar? Um drone Vizu? Pode comprar. Um drone Vizu é muito legal. Você acha que uma criança de 11 anos consegue pilotar um Zero Tech Dolby? Ah, o neto. Esses dias vocês viram o neto aqui no canal, né? Cavalão, bitelão. Cavalão, ele começou a pilotar comigo, pessoal, com 9 anos de idade. Ele já pilotava helicóptero com 9 anos de idade. Se vocês forem nos vídeos bem antigos aqui do canal, vocês vão ver que ele pilotava com 9 anos de idade. E pilotava L grande já. Então, eu não vejo problema de criança de 11 anos pilotar um Zero Tech, não. Não é claro. Tem que ter supervisão de um adulto. Para ensinar tudo certinho. Para a criança não enfiar o dedo na hélice. Não querer pegar o drone com a mão quando está voando. Tem que ter as orientações para poder voar com segurança. Mas, dá para voar com certeza. Depois que treinar bastante e aprender a dominar a maquininha, dá para voar de boa. Vamos lá. Estou ficando fanhoso aqui por causa do ar-condicionado, pessoal. A garganta está ficando seca aqui já. Graças a Deus tem o ar-condicionado aqui. Porque aqui em Salvador, a gente assa. O sol aqui não brinca em serviço, não. Fala, tio DVD. Comprei um Spark para começar. Para fazer imagens aéreas. Sei que não é recomendado. Mas, qual a sua opinião? Dá para fazer sim, pessoal. O Spark, tranquilo. Dá para fazer imagem aérea tranquila. É um bom drone para iniciar também. Quem tem dinheiro para investir já no Spark de início. De boa. Só tem que tomar cuidado. Nos primeiros voos. Se orientar certinho. Para não fazer caquinha. Não estragar o equipamento. Não jogar dinheiro fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, tio. Pela resposta. O Eduardo aqui agradecendo. Quem mais tem dúvida aí? Uma criança de 12 anos. Pode pilotar um Phantom 3 Thunder? Pode. Normal. Só ensinar a criança a pilotar, né? Porque criança, às vezes, não tem muito juízo. Não entende. Tipo, não é que entende. Criançada, hoje em dia, é mais esperto que a gente, né? Com dois anos de idade, já está mexendo em computadores, celular, caramba, quatro. Então, a criança aprende muito rápido. Mas você tem que ensinar corretamente para ela como operar o equipamento, né? Para não correr risco de acidente. Um Phantom 3, se colocar a mãozinha lá na hélice com o drone voando, ou alguma coisa, decidir, pode decepar até o dedinho da criança. Então, tem que ter segurança, pessoal. Tem que ter noção. Qualquer um pode pilotar drone. Qualquer um. Menos profissionalmente. Profissionalmente tem que ser maior de 18 anos. Mas, para hobby, não tem idade. Então, é importante sempre ter a supervisão do adulto, né? Para poder, pelo menos, ter as noções básicas de segurança, né? Para começar e depois seguir em frente. Porque não é brinquedo, pessoal. Um Phantom 3 não é brinquedo, né? Um drone desse aqui, ó. Um Xiaomi A3 não é brinquedo, tá? Um helicóptero desse aqui, que está aqui atrás, aqui, ó. Um XL 550, né? Esse cara aqui, ó. Essa coisa linda aqui. Esses helicópteros aqui. O V911 já é mais ou menos um brinquedo, né? Mas, alguns micro-helicópteros, alguns automodelos, não são brinquedos. Então, tem que tomar cuidado. Segurança em primeiro lugar, sempre. Certo? Meu tio tem um Phantom 4 e ambos gostamos de filmagem. Por isso, quero começar nesse hobby irado. Opa! Show de bola aí, canal Eduardo. O que você acha do JJ Pro X5? Não testei ele. Esse foi um dos drones que ficou preso na Anatel. Eu fiz um vídeo esses dias explicando para vocês, né? Os pacotes que eu recebi em 2018. Teve cinco pacotes que ficaram retidos na Anatel. Cinco ou quatro? Não, seis pacotes? Seis ou quatro? Ah, não lembro agora. Acho que foram quatro. Quatro ou cinco? Ou seis? E esse drone foi um deles que ficou preso na Anatel. Aí, eu achei que não valeu a pena, né? Pagar o imposto, pagar a taxa de R$200 e deixei voltar para a China. Tio, você já fez vídeo com o Dewey Hornet 2? Esse também foi outro que foi para a Anatel e eu desisti dele. Deixei voltar para a China também. É por isso que não tem vídeo dele aqui no canal. Vamos lá. Eu tenho o Q303. Apanho muito dele. Eita, nós. Tem que praticar aí. Voando com drone. Tio, de preferência em lugar com espaço para voar sem perigo. Exatamente. Tem que voar sempre em lugar apropriado, lugar com espaço, né? Campo aberto. Você que é iniciante não tenta voar dentro de casa, em lugar muito apertado, né? Porque o drone, mesmo sendo fácil de voar, tem uma certa dificuldade. Até você pegar o jeitão do drone, a maneira de controlar ele, você tem que treinar, né? Você tem que ter umas noções básicas. E isso leva um certo tempo, né? Para você adquirir essas noções básicas aí. Então, você tem que voar em lugar seguro, né? Tem que voar com cautela, com segurança. E de preferência com alguém que entende, com alguém que manja. Por isso que eu sempre recomendo quem está iniciando ir num clube de aeromodelismo. De repente, contratar um instrutor, né? Os vídeos no YouTube ajudam muito? Ajuda. Ajuda pra caramba. Só que... Não ensina tudo, né? Na prática, são outras... Outras... Como que eu posso te dizer? São outras coisas que você tem que aprender, né? E outra... Ali você está ouvindo o barulho do equipamento, você está vendo ele sair do chão. Você vê o comportamento dele ali ao vivo. Dá aquela aflição, né? Aquele gelo na barriga. Às vezes dá aquele branco. Você fica nervoso. Aí você esquece para que lado que você tem que corrigir. Para que lado que você tem que mandar. Meu... A chance de... A probabilidade de dar problema de você quebrar o seu brinquedo no primeiro voo. E você quebrar o seu drone, o seu aeromodelo, o seu helicóptero no primeiro voo é muito grande. Então tem que estar sempre ciente disso, pessoal. Tem que ter sempre cuidado. E eu sempre recomendo também esse simulador. Simulador é muito importante para quem está iniciando. Tio, eu vou comprar um VR Box para o Telo. Vale a pena? Não sei se vale a pena, não. Não sei se vale a pena porque... Ele não voa tão longe. Tem delay pra caramba porque a transmissão é via Wi-Fi. Não sei se vale a pena voar com o VR Box, com o Telo, não. Eu nunca voei. E também acho que... De repente não vale muito a pena, não. Tio, por que Tio DVD? Você vendia DVD? O CRS Silva. Não, não. Tio DVD... DVD é abreviação de David, pessoal. David DVD. Certo? Então pode ver que é bem parecido, né? David. DVD. E Tio? Veio da época que a minha esposa e minha cunhada, que são irmãs gêmeas, tinha uma empresa de recriação. Então fazia festas aí infantis, né? Fazia brincadeiras, fazia gincanas, fazia pintura facial na criançada. E o nome delas, o nome da minha esposa é Mari Lúcia e da minha cunhada é Maricelli. Então era Tias Mares. Tias Mares Recreações. Aí quando eu conheci minha esposa, a gente namorava e eu já trabalhava com ela nessa empresa de recriação. E aí ficou Tias Mares e Tio DVD, né? Porque a galera já me chamava de DVD desde a época que eu era DJ. Era DJ, DVD, né? E depois virou Tio DVD por causa da empresa de recriação da minha esposa e da minha cunhada. Hoje em dia não existe mais a empresa de recriação. E o Tio DVD ficou, né? Ficou Tio DVD Hobbs, de Tio DVD Recreações. Virou Tio DVD Hobbs e tô aqui até hoje com o Tio DVD. Qual é melhor Phantom para comprar, Tio? Vixi, o Phantom qualquer um é bom. Aí depende da grana sua, o tanto de dinheiro que você tem pra investir. Sobre drones profissionais usados, o que você acha? Tio, sobre drones profissionais usados, o que você acha? Não entendi a pergunta. DJ, Tio DVD. Não, era DJ e DVD só, não era DJ e Tio DVD, não. Ô Tio, tô com vontade de comprar um Yashini E013. Estou com medo dos motores não durarem uma semana. Os motores demoram pra queimar? Demora. Não queima rápido se não. Agora se bater, o motor córgis tem uma característica peculiar. Quando ele bate, ele trava. Então tem que evitar bater. Ele pode travar também, ele aguenta. Batida pra caramba, mas dependendo do jeito que bater, ele trava. Aí tem que trocar. E motor córgis é baratinho. Quando você comprar o drone, já compra uma dúzia de motor córgis também. É baratinho. Tio, com o SG900S não consigo gravar no cartão, mas mostra o que está gravando. Mas grava o recebido pelo AFAI. O que será? Tenta colocar pra gravar pelo aplicativo e pelo controle. Às vezes grava só pelo aplicativo, usando o botão de gravação do aplicativo. Às vezes você colocando pra gravar com o botão do controle, ele não grava. Tenta, testa isso aí. Tio, um Zé Tec tem perigo de ser taxado ou parado pela Anatel? Eu gravei um vídeo sobre esses dias aqui no canal, pessoal. Sobre taxação, sobre tudo isso. Assiste esse vídeo que eu explico tudo certinho lá. Mas qualquer coisa tem risco de taxar. E qualquer coisa também tem risco de não taxar. E lá no vídeo eu explico pra vocês qual que é a chance de taxar e qual que é a chance de não taxar. Tio, você é top. Carne e Drones. Ei! Vamos lá, pessoal. Todo mundo se inscreveu no canal Carne e Drones aí. Me mandou uma camiseta top aqui. Vai me mandar outra. Agora eu quero uma preta. Ele falou que vai me dar uma camiseta preta. Curti mesmo a camiseta do Carne e Drones. Gente boa demais, pessoal. Ô, Carne e Drones, vamos fazer uma live junto. Em breve eu vou fazer várias lives de comemoração aqui do canal de DVD Hobbs. E eu vou convidar você pra fazer uma live aqui no canal também, junto comigo aqui. Alisson Borges, eu tô dando maior força pro seu Insta. Checo o Alisson aqui. Valeu, meu querido. Ô, Nônimos aí. Grande abraço, Nônimos. Pessoal, tô rouco já. Acho que eu vou encerrar a live. Deixa eu ver aqui os likes, tá? Bastante like aí. Você que não deixou like, deixa o like ainda. Canal Wilson Geodrone. Vamos ver se já chegou aos 500 inscritos aqui, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver com quantos inscritos. Tava com 317. Vamos ver agora. 325. Ô, pessoal, quem não se inscreveu no canal Wilson Geodrone ainda, inscreva-se lá, pô. Ajuda o canal Wilson Geodrone. Ele presenteou o canal de DVD Hobbs com a vinheta do helicóptero pra vinheta do drone. Agora, ele merece honra, né, pessoal? Então, os inscritos do canal, quem gosta do canal de DVD Hobbs, inscreva-se também no canal Wilson Geodrone. Já tá com 325 inscritos. Vou deixar o link aqui na descrição. E quando chegar em 500 inscritos lá, ele vai sortear um drone, tá? E uma vinheta. Uma vinheta 3D também. Então, você que ainda não se inscreveu no canal, aproveita o link que eu deixei pra vocês aí na descrição agora. E inscreva-se lá. Chegando em 500 inscritos, ele vai sortear um drone lá. LBM Tecnologia e Informação, mandou um superchat aí. Grande abraço, muito obrigado. Vamos lá. O que veio na caixa? Veio isso aqui, o Nonimos. Olha que lindo. Lindo, 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 né? Só que veio sem a bateria. O Jair esqueceu de mandar a bateria, mas ele vai enviar aqui pra mim. E eu vou gravar um vídeo pra vocês testando isso aqui. Meu lindo, gostei. Curti demais, né? Isso aqui que veio na caixa, ó. Lindo, 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 lindo. Empilhadeirinha. Muito top mesmo, gostei. Curti empilhadeirinha. Show de bola. Vamos ver aqui o canal TUDVD Kids, com quantos inscritos lá já tá aqui. Vamos ver se já bateu os 400 inscritos. Vamos ver. 388. Tá quase chegando aos 400 inscritos já aí o canal TUDVD Kids. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Ó, você que tem criança em casa aí, ó. Conteúdo de qualidade aí pra criança. É, vamos ver aqui o Insta. Tava com 2316. Vamos ver com quanto vai tá agora. Chegando em 2500, vou sortear um drone pra vocês aqui também. Tudo a gente comemora aqui, pessoal. Tudo a gente sorteia drone. Eita, ruim minha internet aqui. Se não fosse o cabo aqui, pessoal, no computador, não tinha como fazer live, não. 2.317 ainda, ó. Ninguém mais tá me seguindo lá no Instagram. Vamos lá, pessoal. Me siga lá no Instagram com 2.500 seguidores. Vou sortear um drone pra vocês lá. RTH Drone, mandou aí, ó. Um superchat 790 aí, ó. Valeu, hein, Serjão? Vai tá com a gente lá no Drone Blues. Vai dar uma palestra top de linha lá pra gente. Drone Blues aí, pessoal. Dia 13 e 14 de abril, lá em Búzios. Vai tá eu, o Vanzan, Douglas Márcio, Coronel Vargas, o Felipe Chulam, Ricardo Dutra, Victor Quevedo e o Sérgio do RTH Drone. Várias palestras pra vocês lá. Voo coletivo de drone, sorteio de drone. Vai ser top, pessoal. Top, top, top. A Drone Livre tá apoiando o evento. A Inspira Drone também tá apoiando o evento. Patrocinador Cell Shop. E top, galera. Top mesmo. Apoio cultural Inspira Drone aqui, ó. Show. Realização, visual, drone e MGM. Galera botando pra quebrar. Maior encontro de droneiros do Rio de Janeiro. Fico honrado aí pelo convite. Muito obrigado aí ao nosso amigo. Caramba, deu um branco agora aqui no nome dele, meu. Me lembra aí, ô Sérgio, o nome do nosso amigo do Drone Blues. Eu vivo esquecendo o nome dele. Minha memória tá em memória do tiozão mesmo, né? Aê, valeu aí. Esqueci o nome dele, ô Sérgio. Mancada, hein? Bom, depois eu lembro aqui. Vamos ver o canal Wilson Geodrone aqui. 325. Vamos ver se mais alguém se inscreveu lá. 331 aí. Já subiu de novo, ó. Deixa o like na live aí, pessoal. Vocês que não deixaram o like ainda. Já subiu, ó. 331 inscritos no canal Wilson Geodrone. Geodrone. Top, galera. Top, top, top. Quando chegar em 500 inscritos lá, ele vai sortear um drone pra vocês. Tudvd Kids. Deixa eu ver se já bateu os 400 aqui. 388. Vamos ver. 392. Falta só 8 pra 400, pessoal. Vamos lá. Eita, nóis. Tá crescendo o canal Tudvd Kids. Conteúdo pra criança, hein? Não vai ficar tirando o sábado do Tudvd lá, não, eu. Camargo de marmanjo. É canal de criança lá, hein? E pra quem não tá sabendo ainda, eu coloquei um vídeo hoje aqui no canal falando, né? Da comemoração de 50 mil inscritos no canal Tudvd Robbins. Banggood. Deu um Telo e um Yashinia 511 pra sortear aqui. Drone Livre. Deu mais um Telo. Vamos sortear camiseta XL Power Brasil. Vamos sortear um serviço de homologação e registro de drones. Do José Carlos Homologações. E também tem uns brindes aqui do canal Tudvd Robbins. Vou sortear mais drone pra vocês aqui. Automodelo. Quem sabe um avião, um helicóptero. Vou separar bastante coisa legal pra sortear pra vocês aqui, pessoal. Vão ser cinco lives. Uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta. Com convidados especiais. Vai ser uma festa, pessoal. E vamos fazer vários sorteios aqui pra vocês também. Então, ó. Agita, galera, aí pra gente chegar em 50 mil inscritos logo, né? Vamos ver com quantos inscritos do canal Tudvd Robbins tá aqui. Vamos ver aqui no celular. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Com quantos mil inscritos o canal Tudvd Robbins já está nesse momento. Chegando em 50 mil, eu já vou agendar as festas pra vocês aqui, pessoal. Ó, tá com 48.720, né? Então tá faltando pouco aí. Tá faltando 280 pra 49 mil. 1.280 inscritos que tá faltando, pessoal. Pra festa aqui. Então, o que vocês têm que fazer? Compartilhar os vídeos. Compartilhar esse vídeo que eu fiz. Divulgando o sorteio. Né? Se você quiser participar do sorteio, você tem que seguir as regrinhas lá. Então, ó. Corre, pessoal. Ajuda a compartilhar. Ajuda a alcançar esses 2 mil. Esses 1.280 inscritos que faltam aqui. Pra gente botar pra quebrar. Pra gente fazer a festa aqui pra vocês. Ok, pessoal? O pessoal tá batendo um papo lascado aqui no grupo de DVD Robson. Eu tenho um grupo no WhatsApp, pessoal. Só que eu não faço grupo aberto mais, porque... Eu tive uns problemas aí com dois grupos abertos que eu tive, né? Alguns haters aí entraram no grupo, começaram a bagunçar muito. Eu tive que desfazer os grupos. Fiquei sentindo pra caramba, porque tinha dois grupos lotados. Aí, eu tô fazendo crescer devagarinho os grupos, né? Então, se você tem interesse em entrar no grupo do WhatsApp, do Tio DVD Robson, me procura no Facebook. Né? Tem a página do Tio DVD Robson no Facebook. Aí, me manda lá o número de telefone seu. Eu vou ver seu perfil pra ver se não é fake ou não. Se não é nenhum maluco aí, né? Que me odeia. Porque tem muita gente que, infelizmente, não gosta de mim. Não sei por quê. Porque eu não faço mal pra ninguém. Eu tô aqui só pra manter meu canal no YouTube, honestamente. Né? Sem atrapalhar ninguém. Sem fazer mal nenhum pra ninguém. Mas, infelizmente, tem muita gente que me detesta, pessoal. Tem muita gente que me odeia. Aí, se for uma pessoa aí que eu vejo que é gente boa, né? Que tem o Facebook certinho, o perfil tudo bonitinho. Tem foto no perfil. Aí, eu adiciono você no grupo do WhatsApp aqui. Então, se você quiser participar, me procura aí na página do Facebook. Tá? Que eu te adiciono aqui no canal do Tio DVD Robson. Ou no Instagram. Se você tem Instagram e também quiser me chamar aí. Eu analiso aqui o seu perfil. E vejo se eu consigo adicionar você no grupo do WhatsApp ou não. Certo, pessoal? Eu nem vou responder, tá? A mensagem da pessoa. Pra pessoa não ver se eu vi ou não. Pra não ficar sentido comigo aí. Às vezes não dá pra ver. Às vezes não dá pra ler. Não é que eu tô fazendo acepção de pessoas não, pessoal. Pelo amor de Deus. Todo mundo é muito bem-vindo aqui no canal do Tio DVD Robson. Mas, devido a algumas ameaças que eu recebi aí. Algumas coisas chatas que aconteceram aí. Eu resolvi extinguir o grupo. Tem muita gente bloqueada aqui no canal do Tio DVD Robson também. Pessoas que... Haters, né? Haters existem em qualquer lugar, né? O pessoal que não tem o que fazer é imbecil. Acaba querendo atrapalhar a gente de alguma maneira ou outra aí. Mas, enfim. Tamo junto, pessoal. Tamo junto aí. É... O pessoal aqui já tá respondendo aqui. Pessoal, show de bola. Vamos ver se o Tio DVD Kids já bateu os 400 inscritos aqui. Se já bateu, eu agradeço. Tio DVD Kids. Né? Aqui, ó. Valeu mesmo aí pelo presente. Gostei. Agradeço de coração. Agora só falta bateria, né? Pra me brincar com ela aqui, né? Ô, cabeção. Esqueceu a bateria aí. Mas faz parte, pessoal. Isso acontece. Às vezes, na correria do dia a dia, isso acontece. A gente tem que relevar. A gente é humano, né? E a gente tem que relevar muita coisa aí. Porque a gente tá sujeito a falhas. Todo mundo está sujeito a falhas. E a gente entende aí. Tá bom? Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por participarem da live. E muito obrigado por sempre estar acompanhando aqui o canal Tio DVD Robson. Um grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.